Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Receitas da Nath. A receita de hoje é um estrogonofe de frango. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo ao vídeo. É uma receita que eu gosto muito e eu resolvi compartilhar com vocês. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Vamos para o vídeo? Para fazer o estrogonofe de frango, nós vamos precisar de 400 gramas de frango. Eu já piquei ele assim em cubinhos. Uma caixinha de creme de leite. Meia cebola picada. Quatro colheres de molho de tomate. E duas colheres de cheiro verde. Esse é opcional, tá gente? E vamos precisar de sal. Eu vou usar esse sal temperado. E vou usar o óleo de oliva também. Então, em uma panela, eu vou colocar umas duas colheres de óleo de oliva para nós refogar a carne, né? Carne de frango. Primeiro vou refogar a cebola. Quando ela der essa murchadinha, a gente coloca o frango. Esperar fritar bem e colocamos o molho de tomate. Vamos deixar cozinhar um pouco para depois colocar o creme de leite. O cheiro verde é opcional, tá gente? Eu coloquei umas duas colheres de sopa. E agora, por último, colocamos o creme de leite. Só mexer. E deixar ferver essa mistura. Vou tampar a panela e deixar ferver por alguns minutos. Ó, podem notar que o creme engrossou, né? O creme de leite. Depois de cinco minutinhos, já pode desligar e o nosso estrogonofe está pronto. Estrogonofe de frango. Normalmente, eu sirvo com arroz, uma saladinha, batata palha. É um prato saboroso, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho para receber as notificações. e não perderam nenhum vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto